Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Um encontro em Brasília que reuniu representantes do governo e gestores da Caixa Econômica para discutir o cenário econômico brasileiro e o planejamento do país para este ano. Os ministros-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha e da Fazenda, Henrique Meirelles, falaram sobre as ações para promover o crescimento do país. O ministro-chefe da Casa Civil esteve na abertura do evento e falou sobre medidas do governo para promover o crescimento da economia do país. Ele disse que uma proposta de simplificação tributária vai ser enviada ao Congresso Nacional. Nós vamos para um regime de simplificação, ainda não tem posição definida. Nós temos um grupo trabalhando isso dentro do Palácio, sobre a condução do doutor Gastão, que o presidente Michel Temer pediu. Nós temos a Fazenda participando, o planejamento participando, a Casa Civil participando. Os atores principais desse processo estão envolvidos. Mas ainda não se tem se nós vamos, pura e simplesmente, diminuir alguns procedimentos para desburocratizar ou nós vamos unir algum tributo, dois ou três tributos, numa mesma alíquota para a gente poder ter menos burocracia e facilitar mais o trabalho das pequenas e médias empresas que têm grande dificuldade de obedecer essa burocracia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um dos painéis do encontro e afirmou que a economia do país já está em trajetória de crescimento. 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país sim já está numa trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. E pelo segundo mês consecutivo, as taxas médias de juros que incidem no rotativo do cartão de crédito caíram. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC. Então nós vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira que está no Palácio do Planalto. Olá Ney, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Segundo o levantamento, a taxa caiu de pouco mais de 453% ao ano em dezembro para 441% em janeiro. A queda foi de mais de 10 pontos percentuais. Esse é o menor patamar desde abril de 2016, quando os juros haviam atingido o patamar de 435% ao ano. A queda de janeiro foi mais acentuada do que a de dezembro. E é reflexo dos três cortes da taxa Selic promovidos pelo Banco Central desde o ano passado. Apesar da redução, a modalidade continua sendo uma das mais caras do país, seguida pelo cheque especial que também registrou queda. Os juros do cheque especial passaram de 314% ao ano em dezembro para pouco mais de 309% em janeiro. Vale lembrar que no mês passado o Conselho Monetário Nacional divulgou novas regras para o rotativo do cartão de crédito com o objetivo de diminuir o juro desse tipo de crédito. Se o consumidor não pagar o valor total da fatura em um mês, os juros do rotativo só deverão ser cobrados na fatura do mês seguinte. Após esse prazo de 30 dias, os bancos terão que apresentar uma proposta mais vantajosa para o cliente, para ele poder pagar o saldo devedor em parcelas. Os bancos e as instituições financeiras têm até o dia 3 de abril para se adequar às novas regras. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E no Congresso Nacional, foi instalada agora há pouco a comissão que vai analisar a reforma da Previdência. Ao vivo, então, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Olá, Luana. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Comissão Especial está discutindo, nesse momento, a eleição da mesa diretora, que é formada pelo presidente e pelo relator. A Comissão Especial tem de 10 a 40 sessões para concluir os trabalhos. Depois, a PEC é encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados. Aqui, ela precisa passar por duas votações, com um intervalo de cinco sessões entre uma votação e outra. Para ser aprovada, a PEC precisa receber os votos de 308 deputados, ou seja, três quintos da Câmara Federal. Vencida essa etapa aqui na Câmara, a PEC segue para análise do Senado. Bom, a reforma da Previdência traz mudanças importantes. A proposta é que homens e mulheres possam se aposentar com a mesma idade mínima, ou seja, 65 anos. O tempo mínimo para pedir a contribuição também deve aumentar. Mas quem já está no mercado de trabalho há um bom tempo, vai ter regras específicas de transição. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Eu acho que a aposentadoria do Brasil é muito precoce. É muito precoce. Hoje, você vê, eu estou com 67 e acho apto para trabalhar. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso, no fim do ano passado, uma proposta de reforma. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então, a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada, vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Isso já ocorreu em 2016 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por conta da crise econômica, servidores públicos dos dois estados receberam pensões e aposentadorias de forma parcelada. Já o governo federal, mesmo registrando saldos negativos na Previdência Social, principalmente na Previdência Rural, sempre garantiu os pagamentos em dia. Agora, com a reforma, o governo quer estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos R$ 738 bilhões. Mas a reforma não quer apenas reduzir gastos. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então, o tratamento fica igual. Se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, enfim, independentemente de tudo isso, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta, a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos. Nós temos que levar em consideração, inclusive, a experiência internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido. Caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogenizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O próprio valor do benefício passou a ser vinculado ao tempo de contribuição. Então, na aposentadoria você tem 51% do valor médio das suas contribuições, mais 1% por ano de contribuição. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentarem pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar. Aquele que está perto de se aposentar tem que pagar um pouquinho mais, que é chamado de pedágio, para se aposentar. Ou seja, se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que se aposentar daqui a um ano e meio. Uma reforma que não restringe a direito, que não exclua ninguém. E nesse contexto, a Previdência Social tem um papel relevante para alcançar esses objetivos. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.